PAPARA Que onda, que festa de arromba Logo que eu cheguei e notei PAPARA Onde gorde com o copo na mão PAPARA Enquanto Brilho e Lores bancavam PAPARA Apresentando a todo mundo o meio e pavão Quando a ideia ria E o leite desistia De agarrar o doce que do prato não saía PAPARA Que onda, que festa de arromba Renato e seus flukeps Tocavam na piscina Em Cleves no terraço Seteplex no salão Os pélgica veleira Não podiam tocar Enquanto a Rosemary não parasse de dançar Mas vejam quem chegou de repente PAPARA Carlos com seu novo carrão PAPARA Enquanto Tony e Demetri Fumavam no chavinho Sérgio, Zé e Carlos Esbarravam em mim Lá fora um corre, corre Dos brotos no lugar Era o Edwilson que acabava de chegar Ei, ei, ei Que onda, que festa de arromba PAPARA Hey, ei, ei, ei Renato e seus buquevens tocavam na piscina De Clevens no terraço, jetplex no salão Os pés de cabeleira não podiam tocar Enquanto a Rosemary não parasse de dançar Mas vejam quem chegou de repente Papai O Carlos com seu novo carrão Papai Enquanto Tony e Demetrios fumavam no jardim Sérgio, Zé Ricardo esbarravam em mim Lá fora um corre-corre dos brotos no lugar Era o Ed Wilson que acabava de chegar Que onda, que festa de arromba Que onda, que festa de arromba De madrugada, quando eu já ia embora Ainda estava chegando gente de Jordan, de Golden, de Boston Trio Esperança, você que... Caramba! Até o Simonal, o Jorge Vem E o meu amigo Jair Rodrigues A festa...